Quem foi que disse que eu escrevo para as elites? Quem foi que disse que eu escrevo para o Bafon? Eu escrevo para Maria de Todo Dia. Eu escrevo para o João, cara de pão. Para você que está com esse jornal na mão e de súbito descobre que a única novidade é a polícia. O resto não passa de crônica policial, social, política. E os jornais sempre proclamam que a situação é crítica. Mas eu quase sempre escrevo para o João e para Maria que sempre estão em situação crítica. Por isso as minhas palavras são cotidianas como o pão nosso de cada dia. E a minha poesia é natural e simples como a água bebida na concha da mão.